Lista reclamação beneficiário Sira Badolares Atosrua Roussi Suku Komoro, Harukaba Ministério Solidariedade Social no Inclusão, Rodihalo Análise, Rony Duração Tempo, Loron Sanuluresin Lima, Antes Halo Pagamento. Lista reclamação beneficiário Sira Badolares Atosrua Roussi Suku Komoro, Ministério Verifica e Afulambara Knylaran, Maybel Aconsegue Resolver. Rodanei Comunidade Suku Komoro considera Ministério Solidariedade Social no Inclusão, Laia Capacidade, Rodihalo Resolve pagamento, subsídio, dólares Atosrua Bafamília. Agora, nós somos preocupados. O problema é que o Ministério Solidariedade Sol no Inclusão resolve o problema. A capacidade ou a incapacidade é resolver o problema. Até agora, 2020, agora, a gente vai ser de 2020. A gente vai pagar o pagamento. E este momento está chegando ao pêchamento da violência. O governador dele nos amarrar em un Santo Engenho. Que ele nos envolval é o que o povo. E esse motivo é a vór a vós. Mas ele nos envolve a vós para o povo. Não a vós. A primeira vez o que as pessoas descibe-se? Não há nenhuma informação. Só que ele nos envolve a vós. Só que ele nos envolve ao povo. Hoje eu fui a vós porque nós estamos fós. O que é isso? O que é isso? Hatamba Kestauné, vice-coordenador do secretariado Equipa Força Trabalho Ministério Solidaridade Social na Inclusão, João Coimbra Teten, Ministério na Fata e Serviço, não é tempo para que se fosse solução para o problema. E o aspecto técnico que precisa considerar e precisa de uma solução para que se fosse solução para que se fosse solução para que se fosse necessário. O que é isso? 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 O que é isso?